Muito boa noite, meus jovens. Espero que todos estejam bem. Antes de começar a nossa aula, o nosso aviso de sempre. E todas as atividades síncronas e assíncronas podem ser gravadas para a utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de fisicópica para a farmácia, facultando o seu aluno, o seu direito de não ser gravado ou filmado, mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens sem expressa a atualização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na graça desta aula, por favor, me avise para que eu os possa remover na edição. Muito bem, vamos começar propriamente hoje a nossa disciplina de fisicópica. Mas vamos falar, primeiramente, sobre as partes mais fundamentais que nós temos dentro da matéria. E aqui nós temos justamente a parte da estatística básica. Então, qual é a necessidade de nós estudarmos estatística em se tratando de um curso de farmácia? Obviamente que isso não está ligado diretamente à formação de saúde de vocês, mas está ligado justamente à parte científica em que o curso de farmácia insere. Então, quer dizer que, ainda que vocês não, por algum motivo, ou por a força circunstâncias, ou até mesmo pelo futuro profissional de vocês, mais cedo ou mais tarde, vocês podem utilizar essas informações. Então, nós temos uma divisão bem clara do que se trata da matemática em si e da estatística. Então, por que estudar estatística? Então, se nós pensarmos bem, a matemática pura mostra um valor exato em qualquer operação. Claro que exato aqui vai depender do que você gostaria de ser exato. E aqui é onde entra a estatística, mas fala já dessa coisa. Então, nós temos a relação entre números, desde as operações aritméticas até mesmo a parte mais complexa da matemática, em que se trata de modelagem matemática, da parte de equações diferenciais e assim por diante. Mas, em se tratando de matemática básica, as quatro operações, nós temos soma, divisão, subtração e multiplicação. E aqui, o que nós temos? Nós temos que uma divisão de dois números gera um terceiro, como, por exemplo, dois divididos por três vai dar uma dízima periódica, 0,666666, arredondando fica 0,67. Ou, então, dois mais dois são quatro. Então, vocês já podem perceber que as operações matemáticas podem nos dar um valor que, por si, a depender da situação, é exato. Ou seja, ele diz exatamente aquilo que ele é, simplesmente um número que acabou-se. Mas, certas operações matemáticas, a depender da utilização, se a gente pensar pura e simplesmente na matemática, a gente pode ter muitos problemas. Uma delas é justamente imaginar que como nós podemos fazer uma relação entre quantidades que são distintas entre si. Então, imagine que você esteja fazendo um bolo e aí você precisa de uma proporção de dois ovos e três xícaras de açúcar. Se você quisesse fazer uma relação entre ovo e açúcar, o que daria, afinal de contas, no final dessa operação? É justamente isso que a estatística busca. Então, a estatística utiliza certos conceitos de probabilidade e também outras coisas relativas a medições experimentais que nos vão dar margens de segurança para determinar um valor qualquer. Então, mais uma vez, falando agora sobre experimentação. Então, imagine que você trabalhe num laboratório, por exemplo, um laboratório de coleta de amostras e aí você é responsável pela medição, sei lá, de HDL, uma amostra de sangue que já está tratadinha para você, que só faz colocar a quantidade certa do volume e fazer a medição, por exemplo, num equipamento enzimático. Então, você pode medir lá por uma enzima específica, você pode calcular a concentração de HDL ou LDL a partir da hidrólise dos triglicerídeos que nós temos no nosso organismo. E aí você consegue fazer uma relação direta da concentração do HDL ou do LDL. Então, é isso que importa. Então, você faz duas, três, quatro medidas e você precisa fazer um tratamento matemático com esses resultados, porque o médico vai analisar, vai verificar a margem de acertos ou de erros daquela medida. E aquilo lá é fundamental para que haja um encaminhamento para um tratamento. Então, não pode ser uma coisa exageradamente grande, para que não possa haver distorções para mais, ou pelo menos, não pode haver diferenças mínimas que não possam ser detectadas por essa metodologia, que também causa distorções quando há pequenas variações. Então, nem muito ao mar, nem muita terra. Então, é preciso achar o meu tema. A virtude está no meio, né? E em se tratando de medidas laboratoriais, sempre levamos em conta a incerteza da medida. É uma limitação do equipamento. É uma limitação do equipamento que mede o operador desse equipamento. Então, como tudo nessa vida tem limitações, a medição de qualquer coisa em qualquer equipamento do mundo tem limitações. A pessoa que opera aquele equipamento também tem limitações. Então, tanto a parte física, como o hardware, como a parte humana, a parte operacional do equipamento, ambos são limitados. Então, como mitigar essa limitação, a gente utiliza o conceito de incerteza. Então, como eu falei para vocês, essa incerteza, ela pode trazer o seguinte. Se essa incerteza for mal manejada, for mal gerida, nós podemos ter problemas sérios. Então, o caso da medição certa ou não do HDL e do LDL também é um exemplo claro disso. Então, se você tiver uma pessoa que, vamos supor, tem um colesterol normal, mas na medição deu 380, duas, três vezes mais, então, leva-se a induzir que a pessoa sofre de colesterol alto, que às vezes não é o que acontece. Então, quando nós temos erros desse tipo, existe uma forma de mitigar, que é justamente desatão de calibração e outras coisas mais. Então, a incerteza da medida é justamente o limiar entre, a depender da situação, pode ser o limiar entre a vida e a morte de um paciente. Então, é importantíssimo fazer uma avaliação, não somente do equipamento, mas também a nossa própria avaliação como operador daquele equipamento. Então, é importante sempre, 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 prestar atenção no que está fazendo, para que não haja problemas futuros. Então, problemas futuros, problemas legais, problemas de processo cível e assim por diante. Então, tudo isso tem a ver também com o comportamento profissional de vocês no futuro. Então, não é somente a matemática envolvida, não é somente a estatística, não é somente a probabilidade. É algo muito maior, é algo que, de fato, pode fazer diferença na vida de vocês, para o bem ou para o mal. Então, além do mais, nós temos uma coisa interessante, que podemos ter um número puro, como, por exemplo, 208. Um número qualquer que não representa nada, mas podemos dizer 208 miligramas por litro, isso pode apresentar uma concentração, ou 218 miligramas por litro de insulina. Então, isso significa dizer outra coisa relacionada agora, por exemplo, a um medicamento que possui essa concentração de insulina, uma solução aquosa. Então, nós temos níveis de entendimento das quantidades. Nós temos o número puro. Então, nós temos o número puro. Nós temos a unidade que correlaciona esse número puro. E também nós temos a qualidade, ou seja, a qualidade aqui no sentido de dizer o que é isso que está medindo 208 miligramas por litro em uma dada amostra. Então, pode ser um composto químico, pode ser concentração de turbidez, pode ser concentração de bactérias, de vírus, de organismos, fungos e assim por diante. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês é uma coisa que acontece com todos nós. Então, se você ler uma receita e perceber que ao cozinhar um arroz, se colocar um copo de água a mais do que está sendo sugerido ali, você vai deixar o arroz empapado, significa dizer que aquela medida já foi calculada para a quantidade de arroz que você utilizou. No laboratório, não é muito diferente. Utilizou-se um reagente com 1% ou 2% a mais naquela quantidade, você pode ter resultados muito diferentes para não dizer errados. Mas, também, tão importante quanto saber o número, como qualificá-lo, como determiná-lo ou como quantificá-lo, também nós podemos fazer uma análise gráfica. Quer dizer, nós podemos colocar grandezas que se correlacionam entre si e aí dizer qual é a tendência. Então, quando a gente trata de estatística, às vezes, não é só a parte matemática, a equação e tudo mais que importa. Também importa a parte qualitativa. Então, as equações estão na parte quantitativa, a parte gráfica na parte qualitativa. Então, para além das equações, fórmulas e os cálculos que nós temos em matemática, é importante entender como é possível fazer a projeção desses números, desses cálculos, na nossa vida como profissional, justamente utilizando gráficos. Então, vocês estão vendo aí um gráfico que tem três equações. Então, nós temos o eixo do x, nós chamamos de variável independente, ou seja, aquela variável que ela pode existir por si só, enquanto que no eixo y nós temos a variável dependente, que é uma variável que depende do que está no eixo do x. Então, nós vemos que a quantidade que está em y é dependente de x ou está em função de x. E como é que a gente representa isso graficamente? É justamente da forma que vocês estão vendo. Então, nós temos aqui três gráficos, três gráficos com funções diferentes, mas cada um deles possui quantidades que, quando são colocadas na variável dependente, tem um formato também diferente. Então, quando nós tratamos da parte estatística dos dados, significa que seja justamente isso. Nós temos uma representação numérica do número puro, como também nós temos a representação pitórica, que é o gráfico. Então, uma... Alex, você ia perguntar? Pô, professor, estava vendo aqui, né, sobre essa parte de variação, será que tem como, quando tiver, na verdade, assim... Vamos supor que fica variando os números por determinado tempo, das 10h até as 6h da tarde. E esses números, tem como eu chegar, por exemplo, em determinado período para eu poder achar um topo, por exemplo? dentro daquela... Um topo? Não tem aquele gráfico que o senhor mostrou ali agora? Vamos só voltar. Esse aqui? É, esse topo aqui, entendeu? Ah, assim, achar máximo, né, você está falando? Isso, isso aí. Ah, oxente, é só o que dá, chefe. E é uma relação punífica, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira saber qual é esse máximo aqui. Então, eu vou na... Existem programas gratuitos, você pode fazer isso, e aí você pode pegar esse máximo e aí fazer isso, ó. Nós fazemos a projeção para o eixo do x, então aqui é o valor em x, e depois a gente faz uma projeção em y e acha o valor correspondente. Dá para fazer tranquilamente, viu? Aliás, isso é uma coisa que a gente... A gente, que eu diga assim, a gente da pesquisa, deve ir fazendo 72 horas por dia. É justamente uma análise exaustiva dos gráficos e também dos dados. Então, é plenamente possível, certo? Obrigado, professor. De nada. Falando em máximos e mínimos, olha só que interessante. Eu peguei esses dados de juros anuais nos Estados Unidos justamente porque nós temos uma associação chamada Associação Norte-Americana de Psicologia ou chamada APA. Por incrível que pareça, a APA possui as melhores ferramentas estatísticas que nós temos hoje em dia. Por quê? Imagine que vocês... Vamos supor que a gente faça parte de um grupo de pesquisa em pessoas que, por exemplo, sofrem de... Sei lá... Personalidade esquizóide. Então, imagine a seguinte situação. Como é que a gente vai fazer a análise estatística de um grupo, sei lá, de 4 mil pessoas? Então, existe um método que é chamado de método random. Então, você separa um grupo de pessoas que vai ser chamado de branco ou de controle. Aí você vai ter uma pessoa que... Vai ter um grupo, aliás, que vai ser chamado de... Que vai ser tratado com medicamento comum, por exemplo. E eu quero tratar o outro grupo com outro medicamento que eu estou desenvolvendo que tem um potencial e chances potenciais de diminuir esses problemas causados pelo transtorno de personalidade esquizóide. Então, eu faço uma análise estatística de uma forma qualitativa, que é o método randométrico. Então, você vai dividir aleatoriamente os grupos e aí você faz a utilização da metodologia científica para fazer esse tipo de coisa. Então, não só, claro, que não somente é aplicado a populações, mas também você pode fazer isso aplicado a dados. Então, o site da APA ela tem dados e dados e dados a rodo para a gente brincar bastante com as ferramentas estatísticas. Então, o que vocês podem perceber? Nós temos aqui uma tabela mostrando como que os juros anuais variaram em função do tempo ali há um bastante tempo atrás. Eu já era nascido em 88, acho que vocês ainda não, né? E aí, o que acontece? Nós vemos que existe uma diminuição até 1993. Então, nós percebemos que houve uma queda nos juros nesse período que, aliás, é um período interessante nos Estados Unidos que fala sobre a crise ou a bolha imobiliária que aconteceu justamente nesse período. Então, foi uma coisa muito catastrófica. Inclusive, tinha gente vendendo prédio adoidado porque não valia mais nada, ninguém estava conseguindo comprar os imóveis. Foi um bafafá da moléstia, né? E aí, o que aconteceu? Os juros caíram. Saíram de 10,3% para 7,3%. Se a gente analisar a diferença entre esses dois pontos, nós temos aqui uma diferença de aproximadamente 3%. Então, não é pouca coisa porque também nós estamos tratando de juros compostos. Então, os juros compostos não são lineares. eles são exponenciais. Então, imagina quanto é que não seria quanto não foi o abatimento dos juros para uma pessoa que tem uma hipoteca, quase não sai, em que os juros relacionados a esse empréstimo também são feitos a longo prazo, a perda de vista 36 vezes no cartão de crédito. A gente acha que no Brasil tem isso ou só no Brasil tem isso, mas isso é muito mais comum do que a gente imagina. Então, o que a gente percebe entre 88 e 93 queda dos juros. Até que, a partir de 94, há uma recuperação do setor imobiliário. O que vai acontecer é justamente um aumento relativamente rápido dos juros até que os juros também continuam a cair. Alguém levantou a mão? Alessio, Alessio, de novo. Não, foi engraçado o que o senhor falou a respeito desses juros aqui. Por exemplo, se os juros continuassem e o preço variasse mais ou menos e a pessoa continuasse fazendo esses aportes médios, ela até poderia sair, lucrando até. Na verdade, é o contrário. Aqui não é de investimento, aqui é de pagamento. Então, é o investimento. viagem é legal. Não, pois é, porque a hipoteca aqui que a gente fala é justamente o empréstimo que você faz para a casa própria. Então, você vai na caixa econômica, conversa com o gerente e ele te arruma um empréstimo para você financiar a sua casa própria. é financiado a 48 vezes com juros, com juros médios de 10%. E nós estamos falando aqui de 10% ao ano. Então, você quer dizer que a cada ano, seja a cada 12 meses, você tem um incremento de juros que vai estar embutido dentro da parcela que você for pagar. Então, aqui o raciocínio é o contrário do raciocínio de investimentos. Se a gente estivesse falando aqui, sei lá, vamos, o Caboclo aqui pegou uma, sei lá, uma ação da Petrobras, né? Aí, com aportes recorrentes e com juros, aí sim, teve um crescimento exponencial. Também isso acontece lá. mas como nós estamos tratando aqui de um exemplo de empréstimo, né? Também nós temos o crescimento exponencial, mas é o da dívida e não dos rendimentos. Entendeu? Mas o raciocínio é o mesmo, né? Beleza? Entendi, valeu. Então, o que a gente percebe? Houve uma queda de juros, houve um aumento relativamente alto, cerca de 1%, mas depois os juros começaram a cair. Mas, se a gente analisa o preço médio, né? De uma hipoteca comum que existe nos Estados Unidos, nós percebemos que entre os anos de 1990 e 1994, houve uma certa constância. Então, apesar dos juros terem caído muito, o preço praticamente ficou estável entre 1990 e 1994. Com repiques, aí justamente aonde? Nos extremos. onde estavam uma região onde tinha alta de juros e também na região de baixa de juros. Então, veja que nós podemos olhar para o mesmo dado de duas formas diferentes. Ou podemos ver de forma enlouquecida somente os juros porque, afinal de contas, nós estamos tratando de um empréstimo. então, quanto maior for os juros e os juros aqui são colocados em juros compostos, esses juros, eles são proporcionais ao tempo. Então, quanto mais tempo você tiver maior e vai ser uma bola de neve do mal porque você vai ter um aumento de dívida violento. Porém, se a gente analisar os juros, se a gente observar o preço médio, não houve tanta diferença assim justamente no período de 990 para frente. Então, qual a conclusão que a gente tira a partir desses dados? Que, apesar da variação dos juros ocorrerem dentro desse intervalo de tempo, que foi uma variação significativa, o preço médio não variou muito. Então, isso demonstra a necessidade de sempre estarmos olhando para os dados que estamos estudando. Então, nem sempre uma única informação nos dará aquilo que de fato é verdadeiro. Pelo menos duas ou mais sempre será importante. É justamente isso que a estatística faz. Então, se a gente juntar essas duas informações, olha o que acontece. O gráfico dos juros cai, mas, apesar do preço médio cair um pouco, a queda não é tão significativa, o valor se torna constante e mesmo com o aumento dos juros, depois que houve a alavancagem dos imóveis nos Estados Unidos, ainda que os juros tivessem ficado uma coisinha mais alta do que a mínima registrada justamente aqui, que foi 93, o preço médio praticamente ficou de estável para maior. Então, nem sempre a relação de causa e efeito pode ser colocada direto aqui. Então, qual seria a tendência? diminuiu o juro, aumentou o preço médio porque mais gente vai estar comprando. Mas, na verdade, nós enxergamos justamente o contrário. Então, nem sempre essas coisas que aparentemente são correlacionáveis são correlacionáveis entre si. Então, é sempre preciso observar o conjunto antes de soltar qualquer conclusão. Professor, foi mal, William. Só tem como o senhor repetir aquela parte lá do preço médio quando todo mundo está comprando, que eu achei bem relevante. Aqui? É, essa parte é a mesma. Pronto. Então, entenda só. O que é bom, espero que a Juliana não me mate, mas, como é que eu explico? Pronto. Todo mundo quer a casa própria, certo? Mas, todo mundo quer um bem importante desde que pague pouco. novo. Então, tome negociação para você diminuir os juros a maior quantidade possível. Então, isso já aconteceu, inclusive, já participei disso, já fui testemunha em um empréstimo de um apartamento lá em São Paulo, acho que foi em 2014, eu acho, e era, acho que o valor de R$180 mil. Então, quais as condições para que tenha um juro baixo? E se o salário fosse portado lá para a Caixa Econômica, na época não existia portabilidade e salário, então você tinha que tirar lá no RH, tirar o seu salário do, por exemplo, do Banco do Brasil e colocar na Caixa Econômica. Então, isso garantiria uma queda de juros. Ou então, você fazer certas operações bancárias pela Caixa Econômica e assim por diante. Então, você tem uma queda de juros. Então, naturalmente, a gente tende sempre a ter a consumir coisas com o menor custo possível, correto? Então, o que a gente observaria, justamente nessa situação? A gente vê que os juros caem, os juros caem nesse sentido, porém, o preço médio de compra dos imóveis tornou-se constante. Ainda que houvesse uma queda, isso é que é mais interessante, houve uma queda, atingiu-se a mínima de juros, depois aumentou, depois diminuiu novamente, aqui nessa região, o que aconteceu com o preço médio? Isso foi aumentar. Então, não tem como você prever esses movimentos, principalmente numa coisa se tratando de mercado imobiliário, porque são coisas que tem muitas informações que fogem ao nosso controle. Então, a gente não pode ver mercado qualquer como sendo a primeira lei da termodinâmica, ou como sendo uma equação exata, porque o que se controla, o que não é possível controlar nesse tipo de coisa é justamente as informações que nós não temos acesso, como o sentimento da pessoa, da vontade de comprar, às vezes, do descontrole da pessoa. Então, por isso que a gente não consegue fazer diretamente essa correlação de causa-efeito com esses dados. É importante saber, mas é preciso também entender que nós temos aí uma coisa chamada de inconsciente coletivo, ou seja, você tem coisas que você não consegue controlar dentro de um determinado sistema. E é por isso que a gente faz esse cálculo de precisão e exatidão, porque nós queremos, ainda dentro das coisas que a gente controla, principalmente dentro do laboratório, é importante que a gente saiba como fazer a mitigação desses erros. Então, aqui é um exemplo clássico que eu achei muito interessante, porque mostra que a tendência que nos é dada sempre é que se um aumenta ou outro diminui, ou se um aumenta ou outro aumenta, como o pessoal fala, uma coisa indutiva, você é induzido a crer nesse tipo de coisa. Mas na prática, como diria o final do Jômi e Betting, na prática a teoria é outra. Então, é importante observar primeiro que a gente precisa controlar aquilo que está ao nosso alcance e o que não der para controlar é a paciência. Entendi, professor. Sensacional essa parte aí. Mas também será que é por conta da correlação? Exatamente, porque correlação não significa dizer causa e efeito. Show, legal, entendi. Então, por exemplo, é sempre a brincadeira que eu faço com meus alunos na fundamental da química. Você vai para a praia, começa a comer muito sorvete, aumenta o número de tubarões. Conclusão, sorvetes causam ataques de tubarões. Não é uma relação causa e efeito direto. Entendeu? Então, é preciso ter muito cuidado em ver certos tipos de dados porque não existe uma correlação direta com sorvete de tubarão. Além do mais, isso é um erro crasso que nós temos dentro da pesquisa em si, que é justamente fazer essas correlações espúrias e com conclusões malucas, loucas, que nós temos por aí. Certo? Professor, eu ia falar isso que você falou, que eu ia falar que correlação não implica em causalidade, né? É, perfeito, você falou melhor que eu. Eu estava tentando lembrar da palavra, casualidade, né? E tem esse site, depois que você dá uma olhada, que é um site americano, que ele linka coisas que estão correlacionadas, mas não tem nada a ver. Tipo, o número de pessoas se afogando em piscina e quantidade de vezes que o Nicolas Cage aparece no filme. É a mesma, mas não tem nada a ver. É muito louco esse site, mano. Tipo... Pô, rapaz, obrigado pelo toque aí, vou dar uma olhada assim. Pessoas gastando dinheiro, os Estados Unidos gastando dinheiro em ciência e pessoas sendo estranguladas ou sufocadas é igualzinho, mas não tem nada a ver. É, rapaz. É muito louco isso. As pessoas acham, ah, não. Pois é, para vocês perceberem quanto que correlação não é casualidade, né? Então, cuidado com isso também, tá? Então, é importante que vocês tenham em mente que nem sempre suas grandezas podem não ser correlacionadas. Podem ser, mas também podem não ser. Então, agora temos a aula, porque senão o Juliano me mata. E se tratando agora sobre aquilo que a gente pode controlar. o que é que nós temos na parte mais básica da estatística? Precisão e exatidão. Então, o que são essas duas coisas? Qualquer equipamento vai estar sujeito a erros como nós já discutimos. Inclusive, o operador desse equipamento ou o equipamento em si ou a falta de manutenção desse equipamento e assim por diante. Então, o que é que nós temos afinal? Nós precisamos mitigar esses erros em que nós queremos que o valor a ser encontrado seja o mais próximo da realidade. E vamos chamar esse valor de valor médio. Para que a gente possa quantificar essa precisão e exatidão, vamos lançar o conceito de precisão e exatidão. Rapaz, é incrível. Eu dando aula desse negócio, nunca me reparei que essa frase está repetida, mas, beleza, perdoei mesmo se eu acabei de passar. Então, olha só, a precisão diz respeito ao qual próximo os valores medidos estão do valor médio, que é o nosso valor real, enquanto que a exatidão diz quanto próximo da realidade ou do valor médio esses dados estarão. Então, vamos aqui para um valor, vamos pegar um valor concreto, como, por exemplo, 10 gramas de sal para preparar um soro caseiro. Então, 10 gramas para nós será o nosso valor médio. Então, nós temos aqui o uso dos dados do alvo e do ponto. Então, do alvo, essa bolinha preta representa o nosso valor médio. Opa! é o nosso valor médio e ao redor do valor médio serão os valores medidos. Então, toda a estatística ocorrerá nessa região. Então, vamos lá. Situação na qual as medidas são próximas entre si, ou seja, as medidas são precisas, mas estão longe do valor médio, ou seja, não são exatas. Então, nós temos aqui medições de massa que são muito próximas entre si, mas são distantes do valor médio. Então, nós dizemos que esses conjuntos de dados são precisos, mas não exatos. Por exemplo, se eu quero a massa de 10 gramas, significa dizer que as medições foram muito menores do que 10 gramas, mas foram próximas entre si. Então, em vez de ter medido 9 gramas, 11 gramas, medir 5 gramas, 6 gramas, 2 gramas e assim por diante. nós temos a situação inversa, em que os valores estão próximos do valor médio, mas eles estão distantes entre si, ou seja, são medidas distantes que não são precisas, mas são próximas do valor médio que são exatas. Então, esse conjunto de dados se chama exato, mas não preciso. E aí, precisão, lê-se justamente a distância que nós temos do valor medido ao valor médio. Então, se nós queremos medir 10 gramas, as medições que foram realizadas foram de 11 gramas, 12 gramas, 9 gramas, 14 gramas e assim por diante. Mas qual é o foco afinal? Temos também a situação extrema, que é justamente quando nós temos um erro sistemático absoluto, ou seja, um erro que compromete a qualidade do resultado, quando é nem exato nem preciso. Está tudo espalhado, não tem nada a ver o lê-concré. Então, isso quer dizer, medir 10 gramas, aí o peser em 6 gramas, peser 1 quilo e assim por diante. Coisa bem grosseira mesmo. Mas qual é o foco, portanto, na precisão e exatidão? Que os valores sejam precisos e necessariamente exatos. Então, precisamos da conjunção desses dois fatores para que tenhamos o valor próximo do valor real. Então, quando nós queremos precisão e exatidão, queremos que ambos sejam precisos e exatos simultaneamente. Ou seja, pesei 10 gramas, então fiquei com 9,8, 9,9, 9,7 e assim por diante. Podemos fazer... É a mesma coisa. A curácia é precisão. É tipo você dar um monte de tiro num alvo e pegar tudo no mesmo lugar, mas longe do centro. Isso, isso é exatamente a ideia da precisão e exatidão. Perfeito. Então, como é que nós vimos aqui de forma qualitativa? Nós vimos aqui com as figuras para representar justamente precisão e exatidão. Agora, como quantificá-las? Aí, a gente leva em consideração algumas equaçõezinhas. Então, por exemplo, nós precisamos primeiramente calcular o valor médio. Então, o valor médio existe em vários tipos de média. nós temos a média aritmética, média geométrica, média harmônica e assim por diante. A gente sempre utiliza ou via de regra ou a depender da situação a média aritmética. Nada mais é do que a soma das amostras dividida pelo seu número. Então, vamos supor que eu fiz quatro medições de massa. Então, esses são os valores de massa obtidos. e aí eu faço a soma dos valores dessas massas e divido por quatro. E aí eu tenho o valor de 3,25 gramas. Então, a média da pesagem foi 3,25. Então, nós determinamos o valor médio. Agora, nós precisamos saber quanto varia esse valor ou para mais ou para menos, uma vez que as medições de massas não são iguais entre si. e aí nós utilizamos o desvio padrão. Então, o desvio padrão mostra para a gente o quão distante ou quão próximo está o valor médio. E aí, quando a gente aplica essa equação, a gente tem que o desvio padrão, basta a gente substituir o valor da média menos, aliás, a medida menos a média elevado ao quadrado somar todas elas e aí a gente aplica a equação de raiz quadrada e tudo mais. A gente chega no valor de 0,82. que levam a tua mão? Oi, professor, de novo. Diga. Então, para poder calcular o desvio padrão, eu tenho que usar essa fórmula aí, né? Porque, assim, pelo Excel, quando eu vou selecionar algumas ações lá, parece ser tão simples, é só colocar 10 e 5 e calcular. Pô, pode fazer de nada, inocente. Pode fazer na sua prova isso não? me aguarde, né? Viu, mas estou brincando. O desvio padrão que a gente está vendo aqui é um deles, né? Tem várias formas de se calcular e desvio padrão. Mais fácil é essa daqui, porque isso vai depender, inclusive, do modelo estatístico que você estiver utilizando. Então, com certeza, essa é a mais fácil que nós temos, né? Mais fácil no sentido que a gente pode utilizar simplesmente aritmética sem precisar levar em conta, sei lá, modelos de aproximação de Monte Carlo e tudo mais, entendeu? Então, não se apoca a gente não que se for fazer para fazer desvio padrão, também dá para fazer na calculadora, é simples de fazer. Se vocês quiserem, a gente pode falar disso um dia também, tá? Mas não se apoca a gente não. Equação por equação tem nos livros, né? Então, é importante que vocês saibam o conceito, beleza? Tu tá indo pra Monte Carlo, cara? Parabéns, hein? Tu tá indo longe. Você tá indo pra Monte Carlo, você tá longe? É, porque eu já mexi com isso na minha, quer dizer, eu mexo com isso na minha pesquisa, né? Porque como eu faço modelagem molecular, então eu preciso fazer alguns cálculos de Monte Carlo, né? De dinâmica molecular. E aí eu preciso utilizar isso daí, entendeu? Mas eu não conheço não, viu, macho? Eu que sou, lá no Ceará, eu sou instirido no assunto, aí eu saio futricando por aí, mas, mas Monte Carlo mesmo, eu preciso ainda estudar bastante pra isso, mas, voltemos antes que nos perdemos, né? Então, pronto, medi o desvio padrão utilizando aqueles valores médios e aí nós achamos o valor de 0,82. Então, como quantificar esse valor médio agora? Então, transformei quatro números em um número só, esse número tem o formato. Então, esse número que eu estou medindo, que nós chamamos de Y, vai ser o valor médio, mais ou menos, o desvio padrão. quer dizer, o valor vai flutuar entre uma máxima e uma mínima. Então, a gente vê nas eleições, né? Lá no Jornal Nacional, ah, fulano de Daldos Anzóis tem 78% de rejeição, né? Com mais ou menos 5%, né? Com mais ou menos 5%. É justamente o desvio, o desvio padrão dessa relação. Oi? Aí, nesse desvio padrão aí que a gente vai ver o negócio das caudas longas também, né? Que você estava acabando. É, aí já é outro assunto se tratando da estatística que é a nova, que é a análise de variância, né? Ah, aí tem a ver também com distribuição normal e tudo mais. Não é o foco do nosso curso porque isso aí já é uma estatística bem mais, bem mais complexa, tá? Então, quando se trata de distribuição normal, aí sim a gente utiliza essa análise de bicaudal que é justamente o que faz o ANOVA. Mas não é o foco do nosso curso aqui, tá? Muito bem. Então, nós temos um valor final de massa que é o quê? 3,25 mais ou menos 0,82. Ou seja, o valor varia entre 4,07 gramas e 2,43 gramas. Então, a massa está flutuando dentro desse intervalo. Então, é assim que a gente mostra estatisticamente o número, representando aí o seu valor médio e o desvio padrão. vocês têm aula agora às 9, né? Da Juliana? Ou não? Sim. Tá. Deixa eu ver se... Eu não quero também atrasar vocês, né? Bom, vamos lá. Vamos continuar. O que me der aqui para falar? Se não der, não tem problema. Eu posso passar para vocês os vídeos do semestre anterior e aí a gente faz uma atividade depois, certo? Então, não se preocupe. Então, vamos lá. O valor médio das massas calculado foi 3,25, mais ou menos 0,82. Então, assim, eu quero dizer que no máximo nós temos 4,07 gramas e no mínimo 2,43 gramas. Então, isso reflete as incertezas do equipamento e do operador. Por quê? Como nós somos limitados, também nós que geramos os equipamentos, né? que nós montamos os equipamentos também sem, também possuem limitações. Portanto, é uma relação direta de casualidade nesse caso, né? Percebam que nós utilizamos aqui vírgulas e decimais. Por que isso? Porque as casas decimais dizem para a gente o quão preciso queremos determinar aquele valor e a quantidade de números que compõem essas casas decimais são também chamadas de algarismos significativos, né? E o que são significativos, como já sugere, isso quer dizer que dão significância àquela medida. Então, nós fizemos o cálculo da média da massa de couro de sódio, nós pegamos aí 3,25 gramas. Então, qual o número que representa o valor médio da massa de couro de sódio? Três significativos, 3,25 gramas. Então, esses representam, são significativos, eles representam de fato um número como um todo. Só uma apresentaçãozinha rápida, nós temos que a precisão é proporcional ao preço, ou seja, quanto maior a precisão, quanto mais casas decimais nós tivermos numa balança, mais caro será. Então, nós podemos sair, isso aqui são valores do começo do ano, então, provavelmente, isso aqui deve ter explodido, porque são materiais eletrônicos, então, isso depende de chips, estamos numa seca de chips no mundo, e isso aqui deve estar brincando pelo menos um valor cinco ou seis vezes maior. Mas, a preço daquela época, nós temos o quê? Uma balança com precisão de 0,1 grama, como aquela balança que você vai lá na loja de bijuteria ou na loja de joias, que é essa balança que eles usam, é em torno de R$ 1.500. Agora, se você está num laboratório, você precisa de uma balança chamada de semi-quantitativa, ou seja, se você precisa de algumas casas decimais, mas não tantas, o valor pula para R$ 6.900. Agora, você quer uma balança de comforça com uma casa a mais do que uma cena quantitativa e aí o preço já vai para quase R$ 20.000. Então, cuidado na hora de operar esses negócios, porque essas bichas são caras para caramba. Também nós podemos fazer operações com algarcimento significativos e a primeira delas significa o quê? Então, se nós temos o problema dos números decimais e nós também temos os significativos, então, nós temos diferenças quando nós aumentamos o número de casas decimais. Ora, se ir aumentando o número de casas nós também de uma balança, quando nós estamos mexendo na precisão desse equipamento, nós estamos também aumentando o preço, também a interpretação de um número com uma vírgula com significativos diferentes também difere. Então, qual a diferença entre 4,0 gramas e 4,00 gramas? São dois números que são, estatisticamente falando, diferentes. Matematicamente falando, por quê? Eu posso botar o zero que for à direita da vírgula e continua sendo 4. Mas, para nós que já temos esse entendimento de precisão e exatidão, significa dizer que o último algarismo significativo é o algarismo da precisão. Então, quer dizer que eu posso, se eu tiver uma medição de 4 gramas, significa dizer que o valor de massa varia de 4,01 gramas a 3,99 gramas. Ou, com dois algarismos significativos, 4,01, aliás, errei aqui, é 3,9 gramas ou 4,1 gramas. Com duas casas decimais, 4,01 grama ou 3,99 gramas. Percebam que é um valor que é uma diferença de 10%. Não é pouca coisa se tratando de medição. E veja que quantos mais 10% tivermos em uma balança analítica, por exemplo, mais caro fica. Então, não é desprezível essa situação. E quando nós temos números significativos diferentes de 10? Aí, a gente vai utilizar a potenciação. Então, 10 elevado a tanto também nos dizem os significativos que nós temos no número. Então, nós temos, por exemplo, 1,3 vezes 10⁴ gramas, por exemplo, é um número que possui três algarismos significativos. 1, o 0 e o 3. Agora, se eu tiver um número 1,030 vezes 10⁴ gramas, nós temos quatro significativos. Por quê? Nós temos o 1, o 0, o 3 e o 0. Como a gente percebeu, esse número, esse simples 0 à direita do número 3 faz muita diferença. Portanto, quando vocês observarem um número com algarismos significativos, são números diferentes e cuidado ao operá-los. Existem algumas operações com significativos, são 8,47, pena que nossa aula é tão curta, né? Bom, eu vou interromper ela agora e aí eu vou passar para vocês o vídeo da aula de fisicoquímica do semestre passado e a gente faz uma atividade e conta para vocês aí, para a nota de vocês, tá? Eu quero também atrasá-los, mesmo porque já são 8,48 e vocês precisam dar uma pausa aí antes das próximas aulas, né? Então, eu vou interrompendo aqui a nossa gravação.